Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje para o vídeo favoritos de vocês aqui, que é o Top 5 Jogos que Já Estão Pagando, onde eu trago os melhores jogos do momento para você fazer um dinheirinho aí jogando, beleza? Além dos jogos, eu sempre trago bônus também e os links estão sempre aí no primeiro comentário fixado, fechou? Então, sem enrolação, vamos começar agora. O primeiro jogo da lista é o Ragnarok 20 Heroes NFT, galera. Dá para você ganhar o token do jogo aqui de diversas formas. O nosso objetivo é ganhar essa estrelinha aqui, que são os Odin Points. E esses Odin Points a gente vai trocar pelo Odin Token e o Odin Token a gente troca pelo Hero Token. E esse Hero Token é o que a gente saca para ganhar dinheiro, beleza? Hoje o Hero Token está aqui no valor de R$3,03. Então, cada token Hero que a gente conseguir farmar é esse valor que a gente vai ganhar, beleza? No início do jogo, você vai escolher um personagem para você. Então, ele é um RPG de batalha, onde você vai equipar o seu personagem com armadura, espada, escudo e magias para poder passar as fases e ganhar nível, ganhar pontos de ataque aqui para poder liberar outros modos de jogo, onde você vai ganhar os Odin Points que eu mostrei para vocês. Depois que você passar o tutorial, você vai vir aqui para a vila. E uma coisa bem legal que dá para você fazer aqui na vila é procurar os pets. Está vendo esse bichinho aqui? Ele é um pet. Eu vou clicar aqui nele. E quando você clica nele, você pode recrutar o pet ou então ele vai dropar uma quantidade de Odin Points para você. Então, essa já é a primeira forma de ganhar. Outra forma que você pode fazer aqui para ganhar é no login diário, galera. A cada sete dias que você fizer login no game, você vai ganhando Odin Points e assim você vai acumulando para trocar pelo token. Se você clicar aqui em evento, aqui a gente tem um segundo login diário que te dá Odin Tokens dia sim, dia não. Depois a gente também tem aqui a rodinha da sorte, que você pode ganhar baús de Odin Points e também pode ganhar até um milhão de Odin Points aqui. E esses tickets para gerar essa roleta, você ganha fazendo a gameplay aqui do jogo, jogando mesmo, tá? E a gente também tem aqui o login semanal. Então, toda semana você vem aqui e resgata uma quantidade de Odin Points também. E para você ganhar jogando, você vem aqui no modo aventura e aqui você também consegue o Odin Points quando você chegar no boss, galera. Eu não liberei o boss ainda, mas o boss dropa Odin Points para você sempre que você derrotar ele. E a gente também tem esse Collection Dungeon que também dropa Odin Points. Então é dessa forma que você ganha Odin Points jogando aqui o Ragnarok 20. Toda vez que você ganhar alguma coisa aqui no jogo, ele vem aqui para o seu e-mail. Aqui onde está escrito Odin Points, é onde vem os pontos que eu ganhei. É só clicar aqui em Get e aí ele vai diretamente para a sua carteira. Mas para isso tem que conectar a carteira aqui no jogo. Você clica aqui em Settings, Configurações, vem em Informações do jogo e aqui está a Hero Wallet. Você vai clicar nela e aí você vai colar o endereço da sua carteira aqui. Essa daqui é a Hero Wallet, para você baixar ela é só entrar diretamente aqui na Google Play. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz um tutorial completo mostrando todo o passo a passo do game. Se tiver dúvida é só clicar aqui para ver ele e todos os links estão aí no primeiro comentário fixado. Próximo jogo da lista que também está apagando é o Nyan Heroes, galera. Esse jogo aqui é um game de PVP e batalha em times de 4 contra 4 jogadores, beleza? Ele é basicamente uma cópia idêntica do Overwatch. Tem até alguns golpes especiais dos personagens que são a mesma coisa, então se você jogava Overwatch vai ter vantagem aqui. E você vai ter que entrar em várias batalhas contra outros times e quem for melhor nas batalhas ganha a pontuação do jogo. E essa pontuação vai ser convertida no token deles, que é o token Nyan Heroes, que ele está nesse valor aqui hoje, beleza? A gente está no terceiro airdrop que eles fazem e está começando hoje. Aqui no próprio site do airdrop eles falam que começa no dia 4 de setembro e vai até o dia 25 de setembro, então são 21 dias que você tem para jogar e ganhar pontuação para ganhar tokens, tá galera? Esse jogo já pagou os outros dois airdrops que ele fez, assim que termina a temporada ele já distribui os tokens e você já pode vender e fazer grana, tá? Além do jogo, o game também tem aquele sistema de heifer, então vou deixar o meu heifer aí para vocês, que é Fisitos. Cria sua conta, usa meu heifer, assim você vai estar ajudando o canal. Se quiser mandar o heifer de vocês lá no nosso grupo do Telegram, pode mandar lá também, beleza? A parte boa aqui do Nyan Heroes é que todo mundo que jogar e farmar os pontos miau vão poder trocar por token, beleza? E quanto mais pontuação você ganha, mais token você vai fazer, então corre, beleza? Os links estão aí para você. E se você está curtindo essas dicas, aqui no canal tem vídeo quase todos os dias, sempre com projetos pagando de alguma forma para você ganhar um dinheirinho aí, então já se inscreve para não perder o conteúdo e tamo junto, valeu! Próximo jogo da lista que também está pagando e esse paga em dólar, galera, é o Meta Rivals, o famoso jogo da cobrinha NFT, você vai competir com outros jogadores pelas pontuações de cada partida. Então além de você coletar as coisas aqui no mapa do game, você também tem que atacar as outras cobrinhas e se defender também dos ataques delas, beleza? Toda vez que você destrói uma cobra, você consegue pegar a pontuação que ela tem e todos esses itens brilhantes que ficam no mapa te dão poderes especiais, pode te dar escudo, pode te dar vida e pode te dar uma bomba atômica que explode a tela inteira e mata todas as cobras para você pegar a pontuação delas. E da mesma forma que você pega a pontuação das cobras que você destrói, quando você é destruído você também perde a sua pontuação, então você tem que fazer de tudo para sobreviver, para não perder sua pontuação da partida. No final de cada partida você consegue ver quanto que rendeu a sua pontuação, sempre vai render alguns centavos de dólar, tá? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, e aí você começa a acumular para fazer o saque. Mas para você jogar e ganhar no Meta Rivals, é importante você saber que tem um passe de temporada de 5 dólares que você precisa assinar. Ele dura por um mês e você pode fazer um saque por semana, então você pode fazer 4 saques. O jogo permite você sacar 10 dólares ou 20 dólares, você pode escolher aqui. Os pontos que você ganha no jogo, que são os cash points, eles convertem para dólar de 1 para 1, tá? Se você não quiser sacar para sua carteira, você pode sacar diretamente pelo PayPal também, tá galera? Porém, um detalhe importante que eu esqueci de falar no último vídeo, é que os saques só estão disponíveis nas segundas-feiras e quartas-feiras, beleza? Qualquer outro dia você não vai conseguir sacar, tem que ser segunda ou quarta. Se você sacar 10 dólares aí na semana, você faz 56 reais na semana, e se sacar 20 dólares, 112 reais na semana. Se você tiver dúvidas sobre o Meta Rivals, já tem uns 3, 4 vídeos que eu fiz deles aqui no canal, porque esse jogo sempre está apagando, beleza? Então você pode clicar aqui para ver e tirar suas dúvidas. E agora o primeiro bônus aqui do vídeo, vamos falar de Spark Ball, galera. Esse jogo aqui é divertido demais de jogar, ele é MOBA competitivo, então você tem que conhecer aqui um pouco os personagens, tem personagem de dano, tem tanker, tem personagem que cura. Além de você batalhar e destruir outros jogadores, você também vai carregar uma bola, e você tem que marcar pontuação com essa bola. É isso que determina a vitória no jogo, não é kill. E esse jogo está entrando aqui como bônus hoje, porque ele está trazendo vários campeonatos com premiação em dólar. Vindo aqui no Discord da Keygen, essa é a empresa que está trazendo os campeonatos para a gente, pelo Discord e pela Twitch. Inclusive hoje, dia 4 do 9, às 19 horas, aqui no Discord da Keygen, vai estar rolando um campeonato com premiação de 100 dólares a 500 dólares, galera. Então é para você jogar e ganhar de graça, sem investir nada. Só que como eu falei, é um jogo competitivo. E se você tiver dúvida e quiser saber exatamente como que funciona o jogo, tenho dois vídeos do Spark Ball aqui, explicando o passo a passo da gameplay para você. Próximo jogo da lista é o queridinho do momento, é o Forgotten Universe, galera. Nesse game aqui, você vai controlar um mago e vai fazer batalhas contra monstros. Essas batalhas são de turno, então você seleciona o ataque que você quer dar e tudo mais. E conforme você faz essas batalhas, você consegue farmar recursos. Esses recursos você transforma em equipamentos. Esses equipamentos você vai converter em mana. E a mana você vai fazer oferendas para tentar ganhar as NFTs do jogo, beleza? Resumindo é isso. Vindo aqui na fonte da memória, aqui que a gente vem para fazer as oferendas de mana. E quem conseguir fazer 250 oferendas, ganha uma land garantido, beleza? Vou deixar passando aqui o vídeo para vocês, das oferendas que eu fiz aqui no jogo. Entre elas, eu consegui ganhar alguns itens NFTs roxo, alguns dourados, e eu já consegui ganhar a minha land aqui também, beleza? Então, para você ter uma noção, os itens dourados do jogo, eles estão aqui na faixa de 4 dólares cada um. E esse aqui é o valor do dólar hoje, e 4 dólares está dando 22 reais. Então, se eu vender os meus itens dourados, eu vou conseguir na faixa de 20 reais cada item. E os itens roxo tem de vários valores. Tem aqui de 70 centavos de dólar, que dá mais ou menos uns 3 reais. E tem item aqui também de 20 dólar, que inclusive é alguns que eu tenho, que são os familiares e as montarias. E além de que eu tirei, é essa daqui a mais baratinha do jogo, que agora, nesse momento, a mais barata está 157 dólares, tá galera? Se você vier aqui no dólar hoje, 157 dólares está dando 880 reais. Jogando de graça, 6 dias que eu joguei, beleza? Eu estou jogando isso daqui de manhã, de tarde e de noite, para farmar o máximo que eu posso. Porque nós temos aqui ainda mais uns 6 dias de evento, tá galera? E dá para farmar bastante. Aqui no canal já tem 3 vídeos do Forgotten Universe, e esse vídeo aqui, eu estou explicando a estratégia que eu estou fazendo nessa temporada, para ganhar o maior número de mana possível, conseguir dar mais tiro, ganhar mais NFT, fazer mais grana. Se tiver dúvida, quiser saber estratégia, clica nele para ver. E além disso galera, está rolando também um airdrop de itens do jogo, e possivelmente de tokens também. E eu vou deixar o link do airdrop aí para vocês, tá? É só você entrar aqui, e fazer as atividades que o jogo pede. A maioria também são missões dentro do jogo, e você vai ganhando os Dunnets, que são pontuações para o airdrop. E se você quiser fazer o check-in diário, com a sua carteira aqui, e pegar um Dunnets por dia, só que isso cobra taxa, tá? Eles estão distribuindo 10 lendes aleatórias, para todo mundo que fizer isso. Então isso aqui é na sorte, você pode ganhar ou não. Próximo jogo da lista, que está pagando também, no grátis, sem investir nada, é o Crack and Stack. Esse game aqui é um jogo de mineração, e sobrevivência nas minas. E o mais legal desse game, é que a cada fase que você termina, eles já depositam as criptos na sua carteira, na mesma hora. Esse jogo aqui ele paga em Ethereum, mas ele não roda na rede Ethereum. Então não se preocupe, porque a taxa de transferência dos tokens, não é cara, porque ele não é da rede Ethereum, ele só paga na criptomoeda da Ethereum, beleza? Muita gente comentou isso, daí lá no meu vídeo que eu fiz desse jogo, mas está totalmente errado, a taxa não é cara, tá? Basicamente aqui você tem várias salas, que você pode entrar, para poder competir, e ganhar as criptomoedas do jogo, tá? Eu jogo esse game aqui diretamente pelo Telegram, porque eu acho mais fácil, gosto de usar os aplicativos do Telegram, mas você pode jogar pelo site, beleza? Assim que você entra no jogo, vão ter várias salas aqui, que você pode escolher, você vem nas salas free, nas salas gratuitas, e procura também uma que está escrito América, porque vai ter um ping menor. E aí o seu objetivo é entrar nessa salinha, e ficar minerando esses cristais azuis. Toda vez que você pega esse cristal, aumenta ali a quantidade de Ethereum, que você tem para tirar do jogo. E aí você vai acumulando os Ethereums, e você tem que sobreviver 2 minutos dentro da mina. O que pode acontecer com você aqui? Você pode encontrar o Orc, e ele vir e te matar, e aí você vai perder todo o seu farm. Qualquer jogador aqui do mapa, pode vir e jogar uma bomba perto de você, e você explodir e perder o seu farm. E você também pode cair na lava, morrer e perder o seu farm, beleza? São as 3 formas que dá para você perder, os seus lucros aqui dentro do jogo. Mas em contrapartida, você também pode explodir as pessoas, para tentar pegar o farm delas, tá? Quanto mais criptos você conseguir farmar, você vai ficando com um bonequinho mais lento, e fica mais fácil da galera te explodir, e roubar o que você está carregando. Então é um jogo competitivo de sobrevivência e farm, tá? O modo grátis ele paga pouco, tá galera? Tem que jogar bastante, para conseguir fazer um dinheirinho lá. Porém, tem os modos pagos, que você compra essas lanternas aqui, e aí você consegue ter um drop bem maior. Quando termina a partida, eles enviam os tokens, que você ganhou diretamente para a carteira, que você conectou aqui no jogo, beleza? Então, para conectar a carteira, é só pegar qualquer carteira da rede Staiko, a Metamask serve, e aí você coloca ela aqui, e cadastra. E assim, toda partida que você fizer, eles enviam o valor que você ganhou, para a sua carteira. Essa daqui é a carteira que eu cadastrei no jogo, esse aqui é o valor em Ethereum, que eu já farmei jogando, somente no modo grátis, tá? Se você vier aqui na Ethereum hoje, esse é o valor da Ethereum, e o valor que eu farmei, eu já coloquei aqui, então eu consegui ganhar aqui 10 reais, jogando o modo grátis desse game, beleza? Só que eu estou jogando há vários dias, como eu falei, o modo grátis tem que ter paciência, de acumulando os recursos, tá? O link está aí no primeiro comentário fixado, para você entrar, criar sua conta, e começar a jogar e ganhar de graça. Então essa daqui foi a lista top 5, jogos que já estão pagando hoje, para você começar a jogar, e já ganhar dinheiro, galera. São jogos que tem que jogar mesmo, mas estão trazendo um lucro aí, para quem está participando, beleza? Deixa aí nos comentários, se você curtiu algum desses jogos, e qual você vai jogar, para fazer uma graninha, e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, para eles ganharem também. Eu fico por aqui, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho